Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal, aqui é o Devar, e eu estou aqui hoje com o controle arcade modelo Gênesis, do Leonardo Sampaio, o Leonardo comprou comigo pelo Mercado Livre, pediu para fazer para ele aqui com o tema do Bizon, e aí eu coloquei o comando roxo, os motões também roxo com a moda preta, como vocês estão vendo aí, e no meu ponto de vista ficou um belo design, mas vamos lá, vou mostrar ele funcionando antes do envio, como já é normal, é o Bizon sem jogar muito não, na verdade não sem jogar nada. Tô aprendendo a jogar com ele, bora hein, se eu não joga esse cara, bom, bom bom, bom agora, então dá para fazer um pouco novo, galera, olá bom, bom bom, bom bom vam amanhã, bom, pronto vamos, bom bom, então vamos lá, vamos lá e depois t EMPO, vamos lá Bom, já treinei demais com o Bison, que não é meu jogador Mas tá aí, era só pra ver funcionando mesmo todas as funções Essa versão é com a placa Legacy Então eu preciso do Allshock 4 ligado junto Pra funcionar em 12 jogos que eu especifiquei no anúncio do Mercado Livre Qualquer dúvida que o pessoal tiver aí, pode estar me chamando Meu contato no WhatsApp, tá abaixo na descrição aí E é tranquilo Bom galera, fico por aqui Aquele abraço, valeu Galera, querem comprar um controle arcade para PS4, PS3, PC, multijogador Super Nintendo, Xbox One, 360 e muito mais? Acesse o link na descrição e fale com a MMD Faster Seu arcade é aqui